Porque os Fristones comemoravam o Natal O fato é que os Fristones é uma história que é contada antes de Cristo Logo, o Natal não deveria ser comemorado porque o Natal é o nascimento do Cristo Então, algo não faz sentido nessa conta e ninguém consegue explicar Aliás, até consegue A criação dos personagens foi pensada em um jeito de aproximar o consumidor ao cliente da história Por isso o Natal foi usado Ou seja, ele é apenas representativo Mas, de fato, não faz sentido algum para a época que eles viveram